Nossa vida é complicada Se bater o fundo do sol e as estrelas Trilham tão lindas e sim O coração da gente neste mundo Agindo do mesmo jeito Mas a tira ser excelente Feito diente de amor O meu olhar Tá dentro de mim Tá sempre sabendo a verdade Sempre na minha casa Ou em qualquer lugar Tanto me ajudando Produção e reforma Lá iá 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 Essa vida é complicada Entre seus olhos Saber que bater o corpo sou que as estrelas estão lindas Assim, o coração da gente vê se muda de tudo mesmo jeito Pra sentir e sentir, se sentir, se sentir, se sentir, se sentir, se sentir de amor O meu olhar tá dentro de mim Tá sempre sabendo a verdade Sempre na minha casa ou em qualquer lugar Dando mesma a verdade Rai da vara Rai Rai da vara 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 O meu olhar tá dentro de mim Tá sempre sabendo a verdade sem mim Na minha casa ou em qualquer lugar Tô andando e ajudando pronto pra me acompanhar Laia, 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 laia Poxa, Poxa, Poxa Poxa, Poxa, Poxa